Vamos ganhar em sinergia É LOL, o bot lane Não quero perder isso Como estão vocês? Bem-vindos ao meu canal Falando tudo certo aqui a intro do canal A pedido de vocês voltamos com os desafios e as tags Ah, mas só tem desafio e tag Vocês pararam de falar isso então Voltando com as tags depois dos daily vlogs da Coreia Estamos aqui com o Caio do Chafurdaria Tudo bem? Ah, que legal Estamos com a Henrique do canal Irritado Estamos aqui com o Seven Oi, meu Deus do céu Oi, tudo bem? O desafio de hoje é o seguinte, o desafio do desenho cego A gente tem sete folhas cada um É desafio em dupla, eles estão preocupados Porque eu vou falar aqui o castigo É uma dupla aqui ó, o time do LoL e o time do Youtube Team Mentira Tem 24 anos Tudo normal e os LoL LoL, os LoL Os LoL, o time do LoL O que joga LoL é LoLers Ou Gamers LoLzero LoLzero Então, beleza Dupla do LoL contra dupla do Youtube É isso aí, e do Youtube também A gente vai... Uma pessoa da dupla vai com a camiseta preta na frente dos olhos Não vai enxergar E vai desenhar alguma coisa que o Docô Que é o Daniel, que é o meu sócio que tá filmando aí Ele vai indicar alguma coisa E o outro do lado que não vai saber o que é o desenho Vai ter que descobrir o desenho Quem descobrir primeiro ganha ponto Sete rodadas Dupla que perder A gente ainda não decidiu o que a gente fizer Não decidimos Decidimos o castigo Quem vai decidir é ele Só que esses dois não vão ouvir Tá muito preocupado Porque antes de decidir o castigo É o seguinte, os dois que perderem A dupla perdedora vai ficar de cueca E vai ter que correr de um canto até o outro da rua de mão dada e voltar Então acho melhor eu não perder dessa vez Sinergia hein, caralho Se eu perder eu não vou fazer Sinergia? Eu saio correndo de roupa, mas é de vocês Galera, vamos pro primeiro round Eles tão vendados porque o Daniel vai mostrar pra gente uma palavra Vamos começar esse desafio do desenho cego Bora lá, pode mostrar, Daniel Eu te odeio Nossa, caraca Não, beleza? Mostrou? Acerta essa merda Eu não tô roubando Carro, motorista Ah, não pode? Ah, desculpa Pensei em inglês Chuta, caiu Trânsito Pista Caiu Rua Pinça E Caçamba Não pode falar, viado Reboque Traseira Costas Coração Capô Motor Enfeita Carro 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 É motor Carro 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 McDonald's Abacaxi Pato Marreco Pinto Garça É um animal É um pássaro Gaiota Gaiola Gaiola Papagaio 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 Tá aqui, tá aqui Pode desenhar É roxinol É um papagaio Culeiro? É uma gaivota Não É uma montanha Pão de açúcar Parece um animal É uma gaivota É um pássaro É um pássaro Periquito Canário É um pássaro Ave Pomba Pomba Corvo Não, corvo Pomba Eu não sei o que ele desenha Tucano Vai tentando Então isso é uma gaivota É uma gaivota do mar Pombo É um pássaro É um pássaro voando Putz, caraca, velho Docou, pegou pesado Cê tá fazendo um Romero Brito inteiro Não tô vendo nada Não pode ver Calma, deixa eu tentar lembrar alguma coisa que lembra O Seb tá melhor que você Tá mesmo Olha pra sua dupla aí Olha pra sua dupla aí Isso, aí tá aí o papel Gente, que passarinho que é esse? É um bico, né? Parece um pássaro Isso, tem asinha Cisme Pato Canarinho Canário Tucano Pode desenhar Pode desenhar Não posso falar Não É Bem te vi Eu posso escrever palavras? Não, não pode, né? Fica fácil Não, mas não é uma palavra Não, não pode Pode desenhar Parece que é uma gaivota É uma gaivota Corvo, gaivota Urubu Urubu Pomba Pombagira Pombagira, o que é isso? É... Corvo Ninho Não Não é Só que nem sei que tô desenhando Desenha Desenha Não pode escrever Desenha Melhor mudar Eu acho que a produção tá pedindo pra terminar essa rodada Não dá É, vai ficar neutra essa Foi difícil Não, não, foi meio difícil Pode tirar? Pode tirar Pode tirar No desenho, viado Aqui, uma arara falando Arara? Meu Deus do céu Caraca, tá que saindo legalzinho esses desenhos Olha isso Esse foi muito bom Eu tô tremendo, viado Mostra lá, mostra lá Sério Aqui, ó Sai legalzinho meu Ficou ótimo, né? Isso aqui é abstrata E eu tô tentando lembrar alguma coisa que remetesse à extinção Nossa Opa Mostrou? Mostrou Vai, vai, vai Beleza Cobre, cobre Eu vou segurar o põe Sol Aranha Ficou 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 Caralho, olha isso Olha isso É a mesma coisa Caralho, é a mesma coisa É a mesma coisa 2-0 Vamos andar de cueca Vamos andar de cueca Calma, ainda pode ser virado o jogo Foi mal Foi mal Eu vi Viu-se Viu-se Burro O que você fingiu? Não, não É porque você falou Pronto A gente vai andar de cueca na rua, Fernando Um pouco mais é muito difícil Tem que pegar umas coisas mais, tipo Desenháveis Desenhar uma cabeça e um tiro É verdade Aí vai da criatividade, né? Tá nervoso? Tá gaguejando? Tô nervoso Tô nervoso Então, mas não... Boa, beleza, beleza Hernando, essa é fácil Mano, isso é fácil Pikachu Isso é muito bom Vai tomar Vai tomar Meu Caralho Só bom E aí não ficou nada a ver Olha isso Olha isso Caraca, mano É, o teu também foi uma Foi muito rápido, mano Olha isso, mano Foi muito rápido Vocês tão combinando isso Só precisando andar de cueca lá fora Não, eu juro Por Deus É por isso que o dólar tá 4 reais Mas quem era pra ter acertado é tu Que de pica que entende é tu Mano, eu nunca sou É por isso que esse país vai pra frente 3-0 3-0 Tô suando frio aqui Galera, como a gente tinha falado que eram 7 rodadas Se a dupla do Lauzeiros perderem mais uma Eu e o Caio a gente ganha E eles vão andar de cueca até o final da rua e voltar Porque no caso a gente fez uma e ninguém acertou Então foi neutralizado Então virou 6 rodadas É, então Então a gente já ganhou 3 Então tem mais 3 pra ser disputadas Não, tem mais 4 Eles podem ganhar os 4, entendeu? Tá tampa... Deus, por favor Eu juro Eu gato com uma mulher Eu vou na igreja Mas pode tirar? Só quero não andar de cueca Estrela Gordo Policial PT Lula Dilma Dilma Fala primeiro Fala primeiro Fala primeiro Fala 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 Vai Dilma Fala Fala De cueca De cueca De cueca 2 4 a 0 C**** Agora tu que deu uma dica F*** Tu deu uma dica Vocês tão vendo? Caramba Todos querem ver a gente de cueca O que que é ver não é a gente É a gente Não, calma Eles vão ver a gente Não, serio, vai aparecer o de cueca no negócio? Vai Vai Não, não, sério Sério Na moral Tem uma pica de 14, 15... Sério? Acaso não foi o jogo, não foi o jogo. Ei, 4 a 0. Acabou o jogo, acabou, acabou. Ó isso, eu não escreveu. PT é isso? 13, 13 estrelas. Aí o cara ia chutar estrela e ia perder o número... 13, PT gente. Foi a primeira coisa que eu escrevi foi que eu pensei. Só que eu pensei no 13 e eu achei que não podia escrever. Galera, então o time Lauzeiro perdeu. Perdeu feio de fome. Fala logo! Foi de 4 a 0, tá bom? A gente tá na rua aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tá bom? Pelo castigo, pelo jogo. Chafurdaria, visita o canal. Visita o canal do Seven. Meu, clica na cara, clica na cara. Enritado, tá bom? Todo mundo aqui, galera, não você sabia. Deixa o like no vídeo por esse castigo que vocês vão ver agora, tá bom? Tem mais como colar. Beleza. Tu pode tirar as camisetas e pode fazer o castigo que é correr até o final e voltar. É de mal dada, pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Agora volta, agora volta. Isso é louco. Se inscreve no Chafurdaria, só vem daqui, ó. Entra, agora entra, agora entra. Se inscreve no canal do Henry também, tá bom? Clica neles, então. Deixa o seu like. Olha esse castigo maravilhoso. Ainda bem que não fui eu, né, gente? Por favor. Não desejem mal pra mim, tá bom? O canal é nosso. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Então é isso, galera. Falou? Valeu? Compartilha o vídeo, hein? Dois vídeos indicados. Se inscreva no canal. Redes sociais. Falou. Tchau.